A minoria vai virar maioria, especialmente LGBT, LGBT, eles vão virar maioria já, eu tenho paixão por eles, as minorias vão pra rua, muita briga, muito velho, tudo que arcaico cai, Leda. Aliás, nos próximos 20 anos, espero que nós duas estejamos aqui. Começa agora um ano, em 2022, tudo que aconteceu na época de 1700, Revolução Francesa, sabe? Queda. Queda de governos, queda de reinados, então, enfim, é uma loucura aí com Plutão a partir de 2023 e já começa 2022. Pro nosso Brasil, a gente vai ter aí muitos problemas sociais, muitos, 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 muitos. E o que você vai ver de gente na rua, na Paulista, fazendo isso, fazendo aquilo, greve. Emprego vai estar em alta, mas o principal do Brasil, na minha opinião, é que a partir de fevereiro já ele pode ser o epicentro da doença, do vírus. Como? O Brasil poderá ser o epicentro mundial do vírus, desse vírus maldito a partir de fevereiro. Pelo amor de Deus, o povo tem que saber disso. Está na astrologia, não é machismo, gente. Mas o povo insiste no carnaval, insiste no réveillon e pressiona os políticos. Os políticos, por sua vez, como é um ano eleitoral, estou vendo no Rio o Eduardo Paes pressionando o governador para ter réveillon, para ter carnaval. Poxa, entendeu? Eu não sei onde é que eles estão com a cabeça. Eu não sei mesmo. É, o que acontece é a Holanda, está fechada. Mas a economia, parece aquele quadro do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, sabe? Mas a coisa é séria. Querem dinheiro, então querem carnaval, querem carnaval. Olha, a coisa é séria, ligada à saúde. O Brasil poderá ter também, como nunca teve, depois da AIDS, uma doença venérea, que aliás é mundial. Pera, primeiro eu falo, depois é parte bom. É, pela astrologia aí eu não vou explicar, não, aqui está lá, lá está cá. Eu te mando, assim, porque Saturno está ali e lá. Mas assim, o Brasil poderá, inclusive, ser bem séria essa doença venérea mundial, vai ser uma loucura também. O Covid, eu imploro, vai de fevereiro a abril, eu imploro para as pessoas terem um pouco de vergonha na cara e não saírem. A gente vai ter aí muita depressão, que já tem, né, Leda? Já está tendo muita depressão. Muita depressão, mas a juventude, os pais que tomem cuidado, que abram a porta do seu filho, não deixe trancado, que vai ter muito suicídio em falta de juvenil. Ai, meu Deus. Eu fico muito brava. Pois é. Então aí, teremos aí aumento de pessoas depressivas, porque Plutão e Saturno trazem depressão e suicídio. Plutão, gente, é morte, né? Então, uma dualidade política entre a esquerda e a direita, forte. Isso aí você entende. Muitos desentendimentos entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. Que também você entende, você pode falar. Então, assim, o que vem de bom para o Brasil é que, assim, Leda, o planeta vai ser regido por Mercúrio. A Terra gira assim, Mercúrio gira assim. Mercúrio é o dono da comunicação. Mercúrio é o dono do jornalismo. Mercúrio é o dono das escolas. Mercúrio é o dono do saber. Mercúrio... Todas as pessoas, mesmo as mais pacatas, vão estar querendo correr para alguma coisa. Mudar a vida. Isso é bom, porque quem tiver desempregado, tem gente desempregada há mais de ano e meio. Tem muita gente. Quem tiver desempregado... Ai... E a economia ainda não ter condições de dar emprego para todo mundo, aquele cara desempregado, ele vai inventar um comércio de qualquer coisa que ele monte, porque é o ano do comércio. Comércio de tudo. Principalmente o marketing digital. A gente tem que ir para o digital. A gente tem que ir para o digital, a gente tem que correr, as empresas correrem para o digital, as empresas correrem para tudo que é comunicação digital. Então, assim, quem está desempregado vai conseguir montar alguma coisa dentro daquele desemprego para ganhar dinheiro. Isso é importante. Porém, as pessoas vão ficar mais ansiosas do que estão. Credo. Lerda, é Mercúrio, é uma coisa assim... Como é que eu vou te dizer? Nós vamos entrar numa lógica irracional. Racionalidade. Nós não vamos ter coração nesse ano. Esse ano a gente entra na razão. Pois é. Pois é. Então, assim, não vai esperando muita caridade aí porque não tem.